Galera, o vídeo de hoje vai ser... TNORKES POSSIBLE Fique com a porra do vídeo Eu vou cortar essa parte, eu quero que se fute e... O après Música Miguel! O cara montou tudo! Não sei nem que parte escortar essa porra, vai! Viu? Eu não trolo! Vai! Boa! Filha da puu! Ai, o vídeo vai ficar uma desgraça, não é possível! Mano, se o vídeo... Ah tá, o vídeo tá rodando, vai! Libertadinha! Libertadissa agora, vai tomando tudo! Eu fiquei preso! Uiu! Vai, vai, vai! E aí! Enquanto eu falar pra poder soltar, eu solto! Solta, 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 solta! Uiu! Uiu! Nem podendo! Nem podendo! Uiu! 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 Vai, porra! Uiu! Uiu! E sai dentro! Uiu! Uiu! Vai, vai, vai! Uiu! 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 Pode soltar! Solta, solta, solta! Não, não pera, pera! Volta! Uiu! Não vai tomar no teu cu, migão. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. É isso, não aguento mais. Agora tu que coisa, lá. Vai. Quando eu mandar tu soltar, tu solta. Solta. Não! Do nada, eu sou o Vianha. Você tem que dar um pulo, velho. Tu é idiota. Mas o vídeo só acaba se a gente terminar isso daqui tudo. É sério, dois players inteiro. Inteirinho, inteiríssimo. Uiu. Tá idiota, né? Quando eu falar pra tu soltar, tu solta. Calma. Pode soltar. O cara vai ser brinquedo. O cara vai ser brinquedo. A palma da banana é um real. Vai. 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 solta porra oi 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 Sim Eu não aguento mar Cadê você? Vai Dessa vez eu que vou pressionar Pode soltar? O cara caiu sozinho Esse vídeo vai ser uma merda Amei, saca Amei, saca Amei, saca Amei, saca Amei, saca Vou ficar aqui paradinha Vai Vai Passa, filho da puta Me comeu não, filho da puta Me comeu não, filho da puta Vou ficar aqui, filho da puta Vou ficar aqui, quatro Caraca, quando eu morro eu não reseto Vai merda Vai Eu sou de uma bosta O que vai ser merdido nessa porra? Eu sou de uma bosta E eu sou de uma bosta Amei, saca Amei, saca Amei, saca Amei, saca Amei, saca não foi eu pedi abre porra eu odeio minha vida eu odeio minha vida desculpa aí galera ele vai mandar aqui olha a maconha 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 para para de cair porra o vídeo já está com 11 minutos vai pular vai pular eu fechei a banca agora eu vou chorar agora eu vou ganhar o que o que o que o que que foi olha a maconha 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 o que 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 o o o o que o 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 me liberta aqui do vermelho o o o o o o o o ele tinha tempo Fica pro filho da puta! Dá pro vermelho! Deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto! Que? Vem cá! Pode! Abre o amarelo! Vai te abraçar! Mano, já tava vindo... Já tem 24 minutos de vídeo, vai porra! Eu roubei tudo. Ok. Eu te odeio. Cadê o botão verde? E pra onde? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tu tá onde? Eu bafico. Mano, eu abro as coisas pra ele e ele nem vai, né? Vai, foi? Qual? Cadê você? Ah! Vai, coisal vermelho. Apertei. Correu. Vem cá. Toma aí. Vamos, 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 vamos. Agora. Usa o... Que porra é essa? Faz o torre, ferere, ferere. Será que eu consigo dar TP em você também? Não. Vai, toma. É, gente. Vocês não sabiam? Tinha um TP nisso daqui. Para, ferere, ferere, ferere. Usa o noclip. Passa ali, porra. Pera. Tu vai cair lá no voide? Vou não. Vai sim. Vou não. Vai. Vou não. Tu vai cair lá no inferno, é sério? Vou não. Vai sim. Vou não. Agora que o meu som tá alto, velho. Pelo amor de Deus. Para. Eu uso o Spider-Man. Vai, usa o Spider-Man. Vai. Use o Spider-Man. Vai. Eu uso o Spider-Man. Vai. Vai. Como é que vai passar aqui agora, porra? Vai. Como é que vai passar aqui agora, porra? Aqui, ó. Me ajuda aqui. Ativa o amarelo, vai Ativa a porra do amarelo Você tá perdido A lela Vai 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 rápido Vai 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 guala 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 fra kakakak quer ver que eu já tenho uns 30 minutos de vídeo vei por favor É vai te abra vai 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 foi te abr Odeio! Odeio! Balama! Vai! Odeio! Odeio! Masi! Vai! Minha! Masi! Eugnata! Masi! Masi! Mano, eu deveria fazer um meme com isso daí. Não, 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 não. Agora tu tem que me ajudar com essa... Cabecinha de... Espera, ah... Ela atrapassou o negócio! Eu acho que não vai dar. Opa! Não! Eu te odeio! Tá 32 minutos de gravação. Mano, a gente já ficou simplesmente 32 minutos aqui. Tá 32 minutos de gravação. O que é isso? 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 Mano, eu simplesmente tinha me mijado, velho, é sério, tô ali brincando, peraí. Você não vai ativar isso, né velho? Eu vou ativar isso, né velho? Eu vou ativar isso, né velho? Eu vou ativar as horas, mano doguinho. Eu vou ativar isso, né velho? Eu vou ativar isso, né velho? Eu vou ativar isso, né velho? Qual é o nome desse meme, cara? Qual é o nome do meme? Eu vou ativar isso, né velho? 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 Primeiramente, f*** Objetivo é muito feio, pai desgraça, velho Parece um serigueijo, um caranguejo amassado É um pai que feio, velho Mano, qual que é o nome daquele meme lá que tu usou? Qual é o nome do meme? O que é isso? Para, cara, já acabou O que é o nome do meme? Para de usar, vai se morrer Mano, olha pra baixo O que é o nome do meme? Vai, pega o bloco, desgraça Para Para Vai, busca o bloco Vai, pega o bloco Paisa Paisa Vai! 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 Caralho, tu conhece a Paola? Eu gosto! Caralho! 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 Ficou! Eu estou te sentindo, tá? Que bom! Só dá pra pressionar o botão Quando o bloco sumiu É sério, ele sumiu Olha aqui Olha aqui, ele sumiu Olha aqui Cadê o bloco? Me explica, vem cá Vem cá Vem cá, cadê o bloco? Vem cá Vem aqui, vem aqui Agora Vem aqui Mano, vem cá Não, eu vou pressionar essa porra Mano A gente já tá aqui a 48 minutos, tá? Tá, a gente já tá Tomando A gente já tá aqui a 48 horas Vem cá, cara Caralho Esa war nóis Boricul Sehen Foz É Toco Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.